J.S. Dada boladão, baby Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Carararara Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, 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 oh Exclusividade, Valber Cd Se tu pra pé fuma quando eu tô na estrada Dona, eu não resisto, tua cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Oh, 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 oh Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba Dada boladão, baby Ela é, ela é, ela é, ela é, ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, 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 oh Penina levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Dona, eu não resisto, tua cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Oh, 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 oh Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima 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 Ela é uma diabas Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra a tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vai Para, toma, pagou de superada Agora sem desculpinha vai, me dando rejada Para, toma, pagou de superada Agora sem desculpinha vai, me dando rejada Vai, viajou quando ela rebola, rebola, rebola Dando cê tá dá, cê tá dá, cê tá dá Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Ticando em cima de mim, cê tá, cê tá Eita, me empolguei, pai Ticando em cima de mim, cê tá Ticando em cima de mim, cê tá Eita, me empolguei demais, pai Que sonho é esse, J.S.? J.S.? Acorda, acorda, acorda Que sonho é esse, J.S.? Boa, vou ligar pra boca transa Quem é o Anonimo? Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vai Toma, pagode superada Agora sem desculpinha vai Me dando rejada Toma, pagode superada Agora sem desculpinha vai Me dando rejada Vai, 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 vai E a Ju quando ela rebola Rebola, rebola, rebola Dando cê tá, 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 cê tá Que sonho é esse, J.S.? J.S.? Acorda, acorda, acorda Que sonho é esse, J.S.? Boa, vou ligar pra boca transa Quem é? Pra essa amiga que rouba o boy das outras É o Balaquinha Normal presença, chavoso Porra, a mané tá sem ideia de novo, véi Ela quer ficar comigo, ei, hã Não quero carro, só as amiguinha dá em cima Mente fraca, eu sou Se quiser ficar, não vai se apegar Porque sou merrinho de me apaixonar Se quiser ficar, não vai se apegar Porque sou merrinho de me apaixonar Porque sou merrinho de me apaixonar Cuidado, cuidado Com essa amiguinha aí do lado Ela não gosta de você Ela é o 5,00 É que demais, hein, são meninas É a lei da mercenária Esse eu fiz pra tudo Fica de quarto, vai jatada no bumbum Escovidante, Valberto, C.B. Fica de quarto, vai jatada no bumbum Vai jatada, vai jatada, vai jatada no bumbum Vai jatada, vai jatada, vai jatada no bumbum Cuidado, cuidado Se ela não gosta de você Ela é o 5,007 de mais Ela não gosta de você Ela é o 5,007 de mais Já vôs um que produziu Vai começar a embrasar Mais um aqui, expulso DJ Diego Diego, a mídia aceita, meu amor Ela quer ficar comigo Não quero carro Suas amiguinha dá em cima Mente fraca Se quiser ficar Não vai se apegar Porque sou merrinho de me apaixonar Se quiser ficar Não vai se apegar Porque sou merrinho de me apaixonar Porque sou merrinho de me apaixonar Cuidado Cuidado Com essa amiguinha aí do lado Ela não gosta de você Ela é o 5,007 de mais Atenção, menina É a lei da mercenária Esse eu fiz pra tu Fica de quarto Vai jatada no bumbum É a lei da mercenária É a lei da mercenária Fica de quarto Vai jatada no bumbum Vai jatada, vai jatada, vai jatada no bumbum Vai jatada, vai jatada, vai jatada no bumbum Cuidado, cuidado Se ela não gosta de você Ela é o 5,007 de mais Ela não gosta de você Ela é o 5,007 de mais Já vôs um que produziu Vai começar a embrasar Mais um aqui expositivo Acessem agora no Youtube Idinho Augusto E BJ Thiago de Paratib DJ Freitas tá pesado, né? É ele mesmo, hein? É o CHKCO Brabo demais Fala do Nordeste Pra muitos, ninguém Ela é princesa da favela E um someliante Viaja numa loca Que canta um mega funk Ela é princesa da favela Da favela Eu sou meliante Viaja no ismaloca Que dança o brega funk Hoje eu vou foder Hoje eu vou foder Hoje eu vou foder Com teu grelinho de diamante Hoje eu vou foder Vou foder Vou foder Eu sou princesa da favela Hoje eu vou foder Hoje eu vou foder Com teu grelinho de diamante Hoje eu vou foder Vou foder Vou foder Vou foder Eu sou princesa da favela E minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela Não venho tão instigante Vem chupando no talento Meu grelinho de diamante Exclusividade Bebe, bebê, você cresceu, agora aguenta valendo Se tu, se tu subir a cobra, cê vai prova do veneno A cama é um ringue, o meu golpe é violento Na madrugada fria, sempre entrando o instrumento Na madrugada fria, sempre entrando o instrumento Peraí, peraí Vai, 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 vai Com a sequência de paula dentro, ela vai gozando no movimento Com a sequência de Bola Dento Ela perto, ela perto, ela conseguida Ela é acostumada a sentar no вход Lado Dento Exclusividade em Val Merci Deus Descursão Com a sequência de Bola Dento Ela é acostumada a sentar no Bola Dento Com a sequência de Bola Dento Com a sequência de Bola Dento B', 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 você cresceu agora, aguenta valendo Se tu subir a cobra, cê vai pra vado veneno A cama é um ring, o meu golpe é violento Na madrugada fria sente entrando o instrumento E com sequencia de paula dento ela vai gozando no movimento Ela é acostumada senta no paula dento Ela é acostumada senta no paula dento Exclusividade, Balber CDs! Adriãozinho e Alvadia Já deixei tudo programado no esquema É que eu preciso de você aqui comigo Ela falou que sai de casa sem problema Porque adora esse lance escondido Escondidinho e sem suspeitar Escondidinho Exclusividade, Valdez Cd Vou feitar, vou feitar, vou feitar, tá buceta na treta Vou feitar, vou feitar, vou feita, tá buceta na treta Vou feitar, vou feitar, tá buceta na treta Vou banto aqui na base, ou então é minha treta Escondidinho, e sem suspeita, escondidinho Tô pronto aqui na base ou então na minha treta Já deixei tudo programado no esquema É que eu preciso de você aqui comigo Ela falou que sai de casa sem problema Porque adora esse lance escondido Escondidinho, e sem suspeita Escondidinho Tô pronto aqui na base ou então na minha treta Esquisita de Valberto CD Vou fiquitar, tabuceta na treta 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 Escondidinho, e sem suspeita Escondidinho Tô pronto aqui na base ou então na minha treta Música 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 É que eu não sei falar de amor, eu acho que já percebeu Comigo é pá e buf, entendeu ou não entendeu? Ela gosta de malote, eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai no prejuízo Exclusividade, Valberto, Cede Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Não representa a caixota, eu represento o capiroca Se jogar, se jogar, se jogar Sem sentimento a gente segue fora porte que consegue Então, takar, não parar Pra representar a caixota, eu represento o capiroca Capiroca, ca sacrifice Pra representar a caixota, eu represento a caixota Eu represento a caixota, eu represento a caixota Se jogar, só jogar, se jogar Tá ligado, tá ligado, rippos É sucesso, é mano DJ É que eu não sei falar de amor, eu acho que já percebeu Comigo é pai e buff, entendeu ou não entendeu? Ela gosta de malote, eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai no prejuízo Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Eu represento a caixota, eu represento o capiroca Exclusividade, Balber, ZD Sem sentimento a gente segue, fora a parte que prossegue Então, tá cá, então, tá lá Eu represento a caixota, eu represento o capiroca Eu represento o capiroca Eu represento o capiroca É sucesso, é mano DJ Tá ligado é pai Então vai Novidade nova Oxe, velho, bagulho O coral É o balaquinha E o que é o famoso? Vão dizer, né? Elas querem ficar comigo Eu fico de bolinha Mas eu não me apego Porque eu sou da putaria A minha mente é Sem, sem sentimento Só fico uma vez Se tu gamar Eu só lamento, então Vem sentando Rebolando Sem sentimento Não vou me apegar Até pode me tirar da sua vida Mas meu pau vai abandonar Exclusividade Bomberto e Fred Vem sentando Vem sentando Vem sentando Rebolando Mas, mas, mas Meu pau vai abandonar Vem sentando Parou a base foi Jess Vai abandonar Vem sentando Rebolando Vem sentando Vem sentando Vem sentando Rebolando Vai abandonar Jess Na batida O rei do beat Elas querem ficar comigo Eu fico de bolinha Mas eu não me apego Porque eu sou da putaria A minha mente é Sem, sem sentimento Só fico uma vez Se tu gamar Eu só lamento, então Vem sentando Rebolando Sem sentimento Não vou me apegar Até pode me tirar da sua vida Mas meu pau vai abandonar Exclusividade Bomberto e Fred Vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem sentando Rebolando Mas, mas, mas Meu pau vai abandonar Mas, meu pau Mas, meu pau Mas, meu pau Parou a base foi Jess Vai abandonar Vem sentando Rebolando Vem sentando Vem sentando Vem sentando Rebolando Mas, mas, meu pau Vai abandonar Vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem sentando Tô no baile de favela Onde se revela As piróias sem trovo Tô no baile de favela Onde se revela As piróias sem trovo Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Deixa eu santa, eu sou cria de favela E aí Mirela? Do LL MTS Filmes É diferente, tá? Tem vitamina que ela é foda Pirraia se garante Dando aquela pulsada No beat do brega funk Incomoda onde chega Já calcadas no veneno Olhando ela pulsando Que canto do movimento Que interresiste no bebê dos malandro E quem tá na batida mesmo? WRJS no comando Tô no baile de favela Onde se revela As piróias sem trovo Tô no baile de favela Onde se revela As piróias sem trovo Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Deixa eu santa, 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 santa Deixa eu santa, 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 santa Deixa eu santa, 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 santa Então não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Deixa eu santa E aí Mirela? No pique do trem bala, nossa tia está pesada Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela eu já imagino maldade Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela eu já imagino maldade Se o cara acerto no verde só tem putão Putaria louca, sequência de botadão Putaria louca, sequência de botadão É só botadão, é só sacanagem Vou empurrar com força na safada com pressão É só botadão, é só sacanagem Ela gosta da malícia e viaja no malacão Ela gosta da malícia, nós bota com pressão É só botadão, é só sacanagem Vou empurrar com força na safada com pressão É só botadão, é só sacanagem É só botadão, é só sacanagem Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela eu já imagino maldade Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela eu já imagino maldade E o bloco de cara certo, não bote só pra putão Putaria louca, sequência de botadão Putaria louca, sequência de botadão É só botadão, é só sacadão Vou empurrar com força na safada com pressão É só botadão, é só sacadão Vou empurrar com força na safada com pressão Ela gosta da malícia e viaja no malacão Ela gosta da malícia, nós bota com pressão É só botadão, é só sacadão Vou empurrar com força na safada com pressão É só botadão, é só sacadão É só botadão, é só botadão É só sacadão, é só sacadão Canal Bega, esqueci Eu vou mostrar como é que é, mulher vou te desafiar Essa é a minha pegada, não vale se apaixonar Então calma aí, mulher que eu não vou te machucar Mas se tu me provocar, vai carai, toma Sei que sou novinha e gosta de um conflito Por isso que agora tu quer vir jogar comigo Pra tu na tua base, pra gente conversar Mas tu me promete que não vai me machucar, vem cá Exclusividade Valber C2 Tomo, 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 toma Pega, tomo, tomo, toma Tomo, tomo, toma E se tu me machucar, por favor desacelera Se tu me machucar, por favor desacelera W-Beat que produziu mais uma música Loqueta Music, os melhores lançamentos Eu vou mostrar como é que é, mulher vou te desafiar Essa é a minha pegada, não vale se apaixonar Então calma aí, mulher que eu não vou te machucar Mas se tu me provocar, vai carai, toma Sei que sou novinha e gosta de um conflito Por isso que agora tu quer vir jogar comigo Pronto na tua base, pra gente conversar Mas tu me promete que não vai me machucar, vem cá Exclusividade Valber C2 Tomo, tomo, toma E se tu me machucar, por favor desacelera Se tu me machucar, por favor desacelera Tomo, 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 tá Tomo, tomo, toma E se tu me machucar, por favor desacelera Se tu me machucar, por favor desacelera W-Beat que produziu mais um Brasil Loqueta Music, os melhores lançamentos Putaria tem nome, é mais um beat do MK Eros da Putaria Pensa essas piranha de barra, telas de calumbrada Rasta pra ganhola e bota pra zentara vara Rasta pra ganhola e bota pra zentara vara Rasta 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 R Exclusividade, Callo B, Cd Deixa, 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 se expira Sempre que vim até lá de calumbrada Arrasta pra galera e bota pra sentar na vara Arrasta pra melhor e bota pra sentar a farada Gota, tu vai me tocar e olha a bolera E o bairro vai começar E ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga e não quer mais parar E ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga e não quer mais parar E o bairro vai me tocar e olha a bairro vai E o bairro vai, o bairro vai, o bairro vai, o bairro vai Canal Dega, exclusiva Mais uma do Teor, EJS, não, bota o melhor nada Vou brotar na vibe Cheio de maldade, então pode ficar suave Vai ter pai, tem putaria, pode ficar à vontade Te arruma aí que eu vou te pegar de nave Porque eu sou isso, né? Maravilha do Mário E no Carreira que é com o amigo e eu quero para sinar Só tu gravida só que eu tô doida pra dançar Doida pra sentar, doida pra dançar E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar Dona Braba, isso eu vou te dar também Só botar Dona meu bem, só botar Dona meu bem Bota, 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 bota Dona Braba Bota, 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 bota Dona Braba E ela vem, vem Bota Dona Braba Bota, 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 bota Dona Braba Bota, 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 bota Dona Braba Infelizmente ele é isso, né? Mais uma que explodiu Bota, 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 bota Dona Braba Vou brotar na vibe, cheio de maldade Então pode ficar suave Vai ter pai, tem putaria, pode ficar à vontade Te arruma aí que eu vou te pegar de nave Porque eu sou isso, né? Inclusive tá aqui, vai o Mercedes Acabou comigo e eu quero para ensinar Só tu grave do sol que eu tô doida pra dançar Doida pra sentar, doida pra dançar E ela vem, sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar Dona Braba, isso eu vou te dar também Só botar Dona meu bem, só botar Dona meu bem Bota, 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 bota Dona Braba Bota, 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 bota Dona Braba E ela vem, vem Bota, 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 bota Dona Braba Infelizmente ela é isso, né? Mais uma que explodiu Bota, 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 bota Sacói, sacói de arraba novinha, que eu já tô na malicinha, querendo fuder contigo Sacói, sacói de arraba novinha, que eu já tô na malicinha, querendo fuder contigo Ela fode, 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 fode no pau Ela fode, 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 fode no pau E aí o J.S. para o porquê? Ela fode, 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 fode do pau Ela fode, 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 fode do pau Ela fode, 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 fode do pau Ela fode, 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 fode no pau Tô na malice, eu tô na malicinha, reti contigo Tô na malice, tô na malice, reti contigo Chegou, chegou na festinha, querendo dar um pedido Cê tô pra playboy, cê tô pra bandido Quem mandou falar putaria no meu ouvido Eu falei assim pra ela, ó Sacói, sacói de arraba novinha Que hoje eu tô na malicinha querendo fuder contigo Sacói, sacói de arraba novinha Que hoje eu tô na malicinha querendo fuder contigo Ela fode, fode, fode Fode no pau, os amigos, fode, fode, fode Fode, fode, fode Exclusividade, Valberto Fode, fode, fode Tá, 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 tá Vê dois na voz, tem que aturar Tá, 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 tá Tô na Marinho Tá, 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 tá Tô na Marinho Tá, 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 tá A minha onda já moriu WR, JS, senta essa parada aí Canal Brega, exclusivo Então abre espaço pra ela, deixa ela passar WR só tá batida pra ela sentar Bota bala no copo dela só de brincadeira Novinha quer dar trabalho, patrão assina carteira Chama essa amiga pra colar aqui com a gente Tu tá ciente que a vibe é diferente A bunda dela pulsa absurdamente Então liga lá no JS que nó descarrega o frente Sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, 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 sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Pulsa, 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 pulsa Pulsa, 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 menina maluca Pulsa, 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 menina maluca Pulsa, vai, pulsa, pulsa, vai, pulsa, menina maluca EWR, JS, conexão mil graus Parta o problema Deixa com essa parada aí Então abre espaço pra ela, deixa ela passar A R só tá batida pra ela sentar Bota bala no copo dela só de brincadeira Novinha quer dar trabalho, patrão assina carteira Chama essa amiga pra colar aqui com a gente Tu tá ciente que a vibe é diferente A bunda dela pulsa absurdamente Então liga lá no JS que nós descarrega o FET Sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, 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 sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Pusa, 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 Minina Malunga J.S. Conexão Senta essa parada A banda da gosta de sentar forte Tá envolvida com o louco do corre A bunda dela tá causando ibope Joga xeraca no bico da Glock Eu boto ela pra sentar na Glock Ela pra quicar na Glock Eu boto ela pra sentar na Glock Cando, 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 cando ela pra sentar Bem sarrando, bem sarrando na minha chorda Com a cintura ignorante Tá, 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 tá Glock na Glock rajada pra treta Eu vou ler Valbonde Exclusividade Valber C.B. É só sentar de ignorante Na tripla com a Valbonde É só sentar de ignorante Na tripla com a Valbonde É só sentar, é só sentar Dentar, 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 dentar É só sentar de ignorante É só sentar na tripla com a Valbonde É só sentar, é só sentar de ignorante É só sentar na tripla com a Valbonde Uau, real, bra, J.S A banda gosta de sentar forte Tá envolvida com o louco do corre A bunda dela tá causando ibope Joga xeraca no bico da Glock Eu boto ela pra sentar na Glock Ela pra quicar na Glock Eu boto ela pra sentar na Glock Boto, 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 boto ela pra sentar Bem sarrando, bem sarrando na minha xorda Com a sentura ignorante Tá, 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 tá Runa Glock rajada pra treta Eu vou ler Valbonde Exclusividade Valber C.B. É só sentar de ignorante Na trito com a Valbonde É só sentar de ignorante Na trito com a Valbonde É só sentar, é só sentar Dentar, 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 dentar É só sentar de ignorante Só sentar, é só sentar na trito com uma malbonde Só sentar, é só sentar de ignorância Só sentar, é só sentar na trito com uma malbonde Aê, é o Robertinho, tá ligado, né? E o Robertinho, vilão Aê, novinha, isso aí, búdico Apaga a luz Hoje vai dar bom, sei que vai rolar Tá na minha mira, não vai esgarravar Já que tá no clima, nós que vai mandar Se tudo é mancado, o patrão vai cobrar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai sentar, sentar, senta carinho Vai piranha, vai sentar por favor Hoje vai tá bom, sei que vai rolar Tá na minha mira, não vai esgarravar Já que tá no clima, nós que vai mandar Se tudo é mancado, o patrão vai cobrar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar Fogo no parquinho Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai senta, tenta, tenta, carinha Tenta, tenta, tenta Exclusividade, Valber C10 Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai, 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 vai me chamar de amor Aê, é o Robertinho, tá ligado, né? E o Vi manière, o Pilão Vai piranha Aê, novinha, isso aí, buruto Vai, 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 vai Ela tá me provocando e eu tô ligado na tela Hoje eu vou tacar fogo no parquinho delas Hoje eu vou tacar fogo no parquinho delas Não tem gaiola certa Nem bari da Colômbia Vai foder a correntada e viaja na melombra E eu fiquei, foi só calado Exclusividade, vamos ver, Mercedes Foi no cara ela se acanha, no escuro se revela No cara ela se acanha, no escuro se revela Paria detectada, maceta elas Paria detectada, maceta elas Paria da Colômbia Ela tá me provocando e eu tô ligado na tela Hoje eu vou tacar fogo no parquinho delas Hoje eu vou tacar fogo no parquinho delas Não tem gaiola certa Nem bari da Colômbia Vai foder a correntada e viaja na melombra Vai foder a correntada e viaja na melombra E eu fiquei, foi só calado Exclusividade, vamos ver, Mercedes Põe no cara ela se acanha, no escuro se revela Paria detectada, maceta elas Pra ser, pra ser, pra ser Checa, 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 checa Que pare da coluna Sra, maceta, maceta, maceta Checadela, nós maceta Maceta, maceta, checkadela Parida da coluna Parida da coluna Parida da coluna SRFoolz é melhor que tá tendo Entendeu ou não entendeu? Ela quer os envolvendo Ela quer dar pra batido Ela quer os jogos certo Ela quer o seu conceito, pra ser, te admitir que é louco, eu tô só carrado Quando eu não tô com você, o que é o escogoso, olha eu, aê, é o rima, bebê Minha mulher me deixou, achou que eu ia chorar, pro desespero dela o terror vai começar As bichinha descobriu, tá tudo correndo atrás Porque na minha tropa é só moleque cegaz, porque a minha tropa vai mostrar como é que faz Mas valioso que orou, mas valioso que nota a nossa tropa Não se eu fosse, não se eu fosse, não se eu fosse, não se eu fosse, não se eu fosse A minha mulher me deixou, achou que eu ia chorar, pro desespero dela o terror vai começar As bichinhas descobriu tá tudo correndo atrás Porque na minha tropa é só moleque cegaz Porque a minha tropa vai mostrar como é que faz Planeceu um assalto pego, planeceu um assalto foda Mais valioso que orou, mais valioso que notar nossa tropa É o seu poder , é o seu poder na cidade Eu sou, pra xa e Eu sou coisa, que chama da moça Trapa Eu sou broadcastobile de chão Talhante de chão Ó, muito pesado no game, ó, e a Daninho tá ligado, elas gostam disso, né? Fogo no parquinho, IWR, ó, tem cara de santa, mas sei que é fogosa Tem cara de santa, mas sei que é fogosa Vai, faz a filha e roça nelas que elas gostam Vai, faz a filha e roça nelas que elas gostam Putaria tá de volta, roça na mocinha que tá com cara que gosta Exclusividade, Valber CDs Passar na mocinha que é só tem cara que gosta Passa na mocinha que é só tem cara que gosta Passa, 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 passa Passa, passa, passa Passa na mocinha que é só tem cara que gosta Passa na mocinha que é só tem cara que gosta Passa, passa Que a Daniel tá ligado Fogo no parque O WR é foda, toda hora lança moda O WR é foda, toda hora lança moda Vai sarra nós maldita que é só tem cara que gosta Então sarra nós maldita que é só tem cara que gosta Putaria tá de volta Passa na mocinha que é só tem cara que gosta Passa, passa Roça na mocinha que essa tem cara que gosta Roça na mocinha que essa tem cara que gosta Fogo no parque, IWR Tem cara de santa, mas sei que é fogosa Tem cara de santa, mas sei que é fogosa Vai, faz a fila e roça nelas que elas gostam Voltaria, tá de volta Roça na mocinha que essa tem cara que gosta Passamos, passamos Passa na mocinha que essa tem cara que gosta Passa na mocinha que essa tem cara que gosta Passa, passa E a Toninho tá ligado, fogo no parque O W é foda, toda hora lança moda O W é foda, toda hora lança moda vai Sarra nós maldita que ela tem cara que gosta Então sarra nós maldita que ela tem cara que gosta Putaria tá de volta Passa na mocinha que essa tem cara que gosta Passa na mocinha que essa tem cara que gosta Passa, passa DJ Cabuloso, o moleque da mídia Que a Toninho tá ligado, fogo no parque Há Uuuu caralho É o balaquinho Nós maior presença chavuzo Porra mas nós ta sem ideia Não combino com amor Combino com a putaria Já dei tapa no popô E ela ficou gamadinha É que eu sou meio safado e viajo na ousadia É que eu sou meio safado Peraí, peraí Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos foda e gostoso e ficar na ponta de pé Vou te botar de botar de botar de botar de botar de Vou te fazer mulher Chavuzo sofá pelar menino Acessem agora no Youtube Bidinho Augusto e DJ Diago de Paratibi Não comporre o bagulho Não combino com amor Combino com a putaria Já dei tapa no popô E ela ficou gamadinha É que eu sou meio safado e viajo na ousadia É que eu sou meio safado e peraí, peraí Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos foda e gostoso e ficar na ponta de pé Vou te botar de botar de botar de botar de botar de 4 Vou te botar de botar de botar de botar de lado Vou te botar de botar de botar de frente Ei Chavuzo?! Muda o ritmo aí Чavuzo! Escosividade! Bal Leonardo Sere disse! Quando ele deu para mim balanced Sou garrapido, sou garrapido... Sou garrapido, sou garrapido... Outre para mim idiota, meu amor Passa aqui que não é porra velho plus mon��izei qualquer Injeição deVIDA... No início da Canada Aguante E na vibe da lombra, ela chapa a dona Se envolveu com os cara certo, então entra aí no ronda Tá com pouca transa, moleque piranha Bota a mão no volante, cachorrone agora toma E de frente tu toma, de lado tu toma, de quadro tu toma Toma, toma E de frente tu toma, de lado tu toma De quadro tu toma, toma, toma Ei, Mica, ela já passou a fita aí, então bota nela, cara Vai, 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 vai Ai, droga Ai, droga E na vibe da lombra, ela chapa a dona Se envolveu com os cara certo, então entra aí no ronda Tá com pouca transa, moleque piranha Bota a mão no volante, cachorrone agora toma E de frente tu toma, de lado tu toma, de quadro tu toma Toma, toma E de frente tu toma, de lado tu toma De quatro tu toma, toma, toma Ei, Mica, ela já passou a fita aí, então bota nela, cara Bota, 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 bota EGW, diretamente da cidade de Tâncio Olá, tudo bem? É o Flechinho, pensa Prazer, cheve, cheve, tipo é o louco Eu tô só calado, o bicho maluco Hoje aqui não tem modinha, a ideia é dos malandragem Hoje é só maloca, é só paquitariagem Olha o movimento que o ladrão lançou no baile Olha o movimento que a tropa lançou no baile Exclusividade, Glover, Cov E eu vou acertar um osteopor, e eu vou jogar um lanço do amor E eu vou acertar um osteopor. Eu vou jogar o laço do amor E eu acertar, vai me sarrar Eu vou jogar o laço do amor E eu acertar, vai me sarrar Chavôs no beat O original Hoje aqui não tem modinha, a ideia é dos malandragem Hoje é só maloca, é só paquitariagem Olha o movimento que o ladrão lançou no file Olha o movimento que a tropa lançou no file Eu vou jogar o laço do amor E eu acertar, vai me sarrar Eu vou jogar o laço do amor E eu acertar, vai me sarrar Eu vou jogar o laço do amor E eu acertar, vai me sarrar Eu vou jogar o laço do amor E eu acertar, vai me sarrar DJ Nel da Gaiola, ou o rei dos lança E DJ e Tiago de Paratybe Fala tu que eu tô cansado Felipe é original, tá ligado Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Eu vou no Rio E te emagreci, você é de 50% Fui levando levadas que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibe, beleza na vibe do que eu vi o creio Não tem bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Linz ou no PPG Pode começar desce, 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 desce Não tem bozão que te faz mexer, enche, enche, enche Pode começar desce, 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 desce Não tem bozão que te faz mexer, enche, enche, enche Eu tô a casa aqui Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinha J.S. no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Evoluiu Ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibe, beleza na vibe do que eu vi o creio Não tem bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Lins ou no PPG Pode começar desce, 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 desce Não tem bozão que te faz mexer, enche, 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 enche Pode começar desce, 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 desce Não tem bozão que te faz mexer, enche, 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 enche Eu tô a casa aqui Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinhas Devo, devo, devo Devo, devo, devo Eu não ubivo Devo, devo Devo, devo Devo, devo Cinco Devo, devo Devo, devo Devo, devo Devo A mídia aceita, meu amor É o boladão que tá lançando é novinha, manda o pressinho É o boladão que tá lançando, é novinha, manda o passinho Vai, vai, desce no pontinho, vai, sobe no pontinho, desce no pontinho Esquisividade, não desce, ei Sobe no pontinho, desce no pontinho Esse é o beatinho que te envolve, que faz te fazer sentar Esse é o beatinho que te envolve, que faz te fazer sentar É o dada boladão, JS É o Dada S, tenta acompanhar É o boladão que tá lançando, é novinha, manda o passinho É o boladão que tá lançando, é novinha, manda o passinho Vai, vai, desce no pontinho, vai, sobe no pontinho, desce no pontinho Vai, vai, desce no pontinho, vai, sobe no pontinho, desce no pontinho Esse é o, esse é o beat que te envolve e que faz te fazer sentar Esse é o, esse é o beat que te envolve e que faz te fazer sentar Exclusividade Valder CD Tenta acompanhar A J.S. solta mais uma bomba louca Que é de Recife, estoura na porra toda Manda pras menina louca, pras menina louca Que gostar da putaria ainda zoa Toma socadão 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 Exclusividade Valber C2 A J.S. solta mais uma bomba louca Que é de Recife Estoura na porra toda Manda pras menina louca Que gostar da putaria ainda zoa Toma socadão Toma socadão Toma socadão Toma socadão Toma socadão Toma socadão Toma, 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 vai, vai Vai, vai, vai Exclusividade, Valberto Canal Brega Exclusivo AJS, eu sou mais um, hein? Pro, explodiu Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri